Bom dia, estamos aqui com o doutor Lauro Arruda, um dos sócios proprietários do Hospital do Coração de Natal e vai falar agora um pouco sobre o RTF que foi feito no Hospital do Coração. E aí, doutor Lauro, o que foi que o senhor achou do trabalho? Achei o trabalho muito bom, essa parte tributária é muito complexa, nós temos um contador tempo integral aqui, mas devido à complexidade da legislação, sempre há possibilidade de alguma coisa, a gente está tendo prejuízo nisso. Então, foi uma auditoria profunda e que deu resultado positivo de recuperação detectada pela auditoria do Instituto Fiscal. Gostei do trabalho. Ok, obrigado, doutor Lauro.